Modelo mecânico para o gás ideal. Então, o modelo mecânico para o gás ideal, ele foi proposto pela primeira vez em 1738 por Daniel Bernoulli. A teoria cinética dos gases, ou esse modelo mecânico para o gás ideal, ele é, primeiro, ele é composto por um número muito grande de partículas microscópicas, e aí pode ser partículas ou moléculas de oxigênio ou de hidrogênio, por aí vai, ou um gás nobre. E essas partículas estão em movimento constante, rápido e aleatório. E essa aleatoriedade, ela decorre das colisões, tanto das partículas umas com as outras, quanto das partículas com as paredes do recipiente. Vamos considerar aqui um recipiente, aqui dentro tem, nós isolamos uma molécula de massa M e velocidade V. As paredes aqui tem uma área A, e nós podemos dizer que o comprimento aqui, o comprimento é L. Então, a força média que essa partícula, ela exerce na parede, ao colidir com a parede, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton. E aí nós vamos considerar uma direção, no caso a direção X. Tudo bem? Vamos considerar que a partícula, vamos pegar a componente X da partícula, e ver qual é a força média devido a essa componente X da partícula. Então, nós temos, vai ficar a massa da partícula, variação na velocidade, dividido pela variação no tempo, que seria a aceleração da partícula. O tempo Δt é o tempo que a partícula leva para sair de um canto, bater na parede e voltar. Ou seja, é o tempo de ida e volta da esquerda para a direita, ou vice-versa. Então, nós podemos calcular esse tempo. Como é que a gente calcula esse tempo? É a distância percorrida pela partícula, no caso, vale 2L, né? Ela vai e volta, então é 2L, dividido pela velocidade dela, que é Vx, velocidade na direção X. Então, agora nós já temos o tempo que a partícula demora para fazer esse caminho. Nós podemos também calcular a variação na velocidade da partícula. Então, o eixo está orientado para a área direita, o eixo positivo X. A partícula vem nessa direção, então ela tem um componente mais Vx. E ela colide e retorna com uma componente menos Vx. Vamos nos lembrar que a velocidade é um vetor. Se é um vetor, nós temos que ter um sinal para distinguir se a partícula está indo para a direita ou está indo para a esquerda. Então, antes da colisão ela está indo para a direita, depois da colisão ela está indo para a esquerda. Com isso, nós podemos calcular o ΔV. O ΔV é a velocidade final, que é menos Vx, menos a velocidade inicial, que era mais Vx. Então, nós temos menos Vx, menos Vx, que dá menos 2Vx. Então, a variação na velocidade vale menos 2Vx. Então, voltando para a expressão, para a força média que a partícula, essa partícula, essa uma partícula exerce sobre a parede, o que nós temos? Vai ficar substituindo a variação na velocidade e a variação no tempo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter Vx² dividido por L. Então, essa é a força média existida por uma partícula do gás. O que nós podemos fazer agora? Se nós queremos a pressão média exercida por essa partícula, apesar de ser estranho calcular uma pressão exercida por uma partícula, nós podemos fazer isso, pelo menos, teoricamente. Nós podemos pegar essa força média dividida pela área. E aí, vamos lembrar que se a gente divide pela área, nós vamos multiplicar aqui pelo L. E L vezes a área, voltando lá para o desenho, L vezes a área, o comprimento aqui vezes a área, dá base vezes a altura, ou seja, dá o volume do recipiente. Então, a nossa expressão agora vai vir dividido pelo volume. E aí, passando o volume para o lado de cá, multiplicando a pressão, o que nós vamos ter? Pressão média exercida por essa partícula que nós estamos analisando, vezes o volume do recipiente, é igual a massa Vx². Então, essa é a pressão exercida, a pressão média exercida por uma partícula do nosso gás. Se nós queremos a pressão total exercida por todas as partículas do gás, e aí nós não vamos falar de pressão média, vamos falar de pressão, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar para cada uma das partículas, todas as partículas. E aí, nós vamos ter a pressão total do gás. E aí, para ajeitar isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos dividir tudo por N, que é o número de partículas, e multiplicar por N, porque aí nós não fizemos nada. Nós multiplicamos e dividimos por N. Só que esse termo aqui, ele é importante. Por quê? Nós pegamos as velocidades de cada uma das partículas, a partícula 1, 2, 3 e assim por diante, até a enésima partícula, elevamos ao quadrado e estamos dividindo pelo número de partículas. Quando a gente faz isso, nós estamos tirando o valor médio. É o valor médio dos quadrados das velocidades, na direção X. Então, nós temos esse resultado, a pressão vezes volume, agora a pressão é a pressão do gás, não é de uma partícula só, é igual a N, que é o número de partículas, massa M de cada uma das partículas, vezes o valor médio dos quadrados das velocidades. Então, uma coisa agora importante, esse resultado, ele está em termos da velocidade na direção X. Mas, como o movimento é aleatório, não há distinção entre a direção X, Y e Z. E elas são todas iguais. Se elas são iguais, vamos lembrar, que V², pelo Teorema de Pitágoras, vale VX² mais VY² mais VZ². Como essas componentes são todas iguais, então, na prática, V² vai ser 3VX². E aí, tomando os devidos valores médios, porque elas são iguais, não há distinção entre as três direções. E aí, nós podemos substituir nessa expressão, trocar isso aqui por V² dividido por 3, como está aqui. Então, nós temos V² dividido por 3, e nós podemos multiplicar e dividir por 2 para obter essa expressão. E aí, nós escrevemos o MV² dessa forma, porque nós já sabemos identificar quem é 1,5 de MV². Isso aqui é a energia cinética média de uma molécula, de uma partícula desse gás. Se eu multiplico por N, fica a energia cinética média do gás inteiro. E aí, é bom a gente entender isso aqui. De um lado, eu tenho a energia cinética média de uma partícula, uma molécula, que é uma grandeza microscópica. E do lado esquerdo, eu tenho a pressão e o volume, que são grandezas macroscópicas. Então, essa é a beleza do modelo mecânico para o gás ideal. Porque eu consigo relacionar grandezas microscópicas, o que eu estou dizendo? A pressão do gás vezes o volume dele, que são grandezas macroscópicas, vale 2 terços da energia cinética das moléculas do gás. Em outras palavras, isso aqui. Pressão do gás vezes o volume do gás vale 2 terços da sua energia cinética. Onde o K aqui, toma cuidado, né? O K agora é a energia cinética do gás. Então, eu tenho de um lado pressão vezes volume, que são grandezas macroscópicas. E do lado de cá, eu tenho a energia cinética, que é uma grandeza microscópica. São as partículas ali dentro, a energia cinética dessas partículas. Então, esse é o resultado mais importante da teoria cinética dos gases, ou do modelo mecânico para o gás ideal. O que nós podemos fazer? Essa energia cinética que nós botamos aqui, é a energia cinética, nós podemos voltar para cá, é a energia cinética do gás inteiro. Mas nós podemos pegar a energia cinética de uma partícula. Só que para isso, nós podemos utilizar o quê? Vamos nos lembrar que PV, da equação de Clapeyron, PV é igual a NKT. Então, no lugar do PV, coloca aqui NKT. T. Então, o que nós tiramos? Nós tiramos que energia cinética, esse K aqui, passa o 3,2 para o outro lado, fica 3,5 de N, K minúsculo, T, esse K maiúsculo. Então, essa é a energia cinética total do gás. Se eu quiser a energia cinética por partícula, o que eu faço? Aqui não tem um número de partículas? Divide por N. Quando eu divido por N, fica só 3,5 de KT. Como está aqui, a energia cinética da partícula é 3,5 de KT. E olha só que interessante, nós acabamos de calcular a energia cinética, na média, a energia cinética, de uma partícula do gás, que é 3,5 de KT. Aquele K, que é a constante de Boltzmann, que é da ordem de 10 a menos 23, 10 a menos 23, multiplicado pela sua temperatura. Essa aqui é a energia cinética média da molécula. E note que nós podemos fazer aqui já adiantar. Esse aqui nós podemos escrever como meio de KT mais meio de KT mais meio de KT. Em nenhum momento nós dizemos, em nenhum momento nós dizemos aqui, que essa partícula, ela possui alguma estrutura interna. Nós estamos considerando essa partícula, esse gás ideal, como se fosse uma esferazinha. Então, essa partícula, ele tem movimento na direção X, na direção Y, e na direção Z. Tendo movimento na direção X, Y e Z, esses são os movimentos que ele pode realizar. Pode realizar movimento na direção X, na direção Y, e na direção Z. Nós vamos chamar isso mais para frente de graus de liberdade. Então, sabe o que é interessante? A energia cinética da partícula dividida pelo número de graus de liberdade dá meio de KT. Então, no caso aqui dessa partícula, nós pegamos o 3 meios de KT e dividimos por 3, porque a partícula que eu estou considerando aqui, ela pode se movimentar em X e em Y e Z. Então, ela tem 3 graus de liberdade. E, nós vamos ver mais para frente que isso tem a ver com o teorema da equipartição da energia. Note que aqui, a energia está dividida em cada grau de liberdade. O grau de liberdade de X tem meio de KT, o grau de liberdade de Y tem meio de KT e o grau de liberdade de Z tem também meio de KT. O que nós podemos fazer? Nós sabemos que aquela expressão tem a ver com a energia cinética. Então, nós podemos fazer o seguinte, energia cinética da partícula é igual a meio de M V ao quadrado médio. Nós sabemos que esse aqui também vale 3 meios de KT, onde cai a constante de Boltzmann. Então, simplifica, joga esse M aqui dividindo, nós vamos ter que V ao quadrado é igual a 3KT dividido pela massa da partícula. Isso aqui é a massa da partícula. E nós podemos fazer o que? Nós podemos tirar a raiz quadrada dessa grandeza, dos dois lados. Quando a gente tira a raiz quadrada da média dos quadrados das velocidades, nós vamos obter uma grandeza chamada de velocidade média quadrática das partículas, que é esse simbolozinho aqui, é o V com RMS, que é a velocidade média quadrática das partículas. Ou seja, você pega as velocidades, você eleva o quadrado, você tira a média e depois extrai a raiz quadrada. Ok? É uma grandeza importante na física que note a velocidade quadrática média das partículas é proporcional à temperatura, quanto maior a temperatura, maior é a velocidade quadrática média e é inversamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, menor vai ser essa velocidade. Então, partículas mais massivas terão uma velocidade média quadrática menor. Nós temos aqui uma tabela que mostra as velocidades médias quadráticas à temperatura ambiente, porque depende da temperatura, né? Então, pegando a temperatura ambiente, que vale 300 Kelvin, o que nós temos? O hidrogênio é o que possui a maior velocidade, 1920 metros por segundo. Vamos lembrar que a massa molar dele vale 2 e no caso aqui da nossa tabela, o dióxido de enxofre é o que possui menor, que é 342 metros por segundo. Então, note que a velocidade dessas partículas, quando a gente fala de aleatório e muito rápido, é de 300 metros por segundo para cima. O hidrogênio, por exemplo, possui mil, 1920. E note que essa velocidade é a mais perto dos gases que dá perto da velocidade de escape. E essa pode ser, por exemplo, uma das explicações do porquê que nós não temos hidrogênio na nossa atmosfera. porque à medida que o tempo foi passando, esse hidrogênio foi escapando. Note que isso aqui é uma média. Significa o seguinte, o que significa uma média? Isso não significa que todos os hidrogênios, todas as moléculas de hidrogênio vão estar com essa velocidade. Pode ter umas que a velocidade pode ser 3 mil, 4 mil, 5 mil, pode ter outras com 300. Só que na média, na média, você vai encontrá-las com essas velocidades. E aqui é a mesma coisa. Pode ser que você encontre uma molécula de dióxido de enxofre com uma velocidade muito maior que 342. O que eu estou dizendo é que na média a maioria das moléculas vão estar com essa velocidade.